Gessé Guiar publica a foto com o ex-namorado de Zabafa Eu vivi o amor na pele O ex-cantor gospel Gessé Usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o quão intenso foi seu amor pelo namorado João Vitor Em uma publicação feita na manhã desta quarta-feira dia 12 de julho de 2023 Gessé disse que amar é um ato de coragem que nunca imaginou que quando conheceu o Jangão Desbravaria a terra tão sombria junto dele Mas ao mesmo tempo experimentaria dias junto ao paraíso Na imagem Gessé aparece dando um beijo, um ósculo na boca do Jangão Vitor O jovem é o mesmo que durante muito tempo o cantor negou que fosse namorado Pois ainda estava cantando nas sagradas, imaculadas, conceições e igrejas serem pejotadas No desabafo o ex-cantor gospel disse que João Vitor foi o seu namorado e o último amor E que tem orgulho de ter se entregado a ele de corpo, alma e espírito O artista desativou os comentários do posto e disse que está aberto a um novo amor E que o desabafo é um tapa na cara de quem achou que ele tivesse medo de falar sobre o seu ex-namorado É, pelo menos saiu do armário, pelo menos não é mais um santo hipócrita de Zeus Mas peraí que tem a ponta solta aqui do nosso santão do pé de feijão Grande, ferranhas e ferranhas Valdemiro Santiago Vamos lá O apóstolo chapeludo, Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus Mandou um recado para o ex-cantor gospel Gessé Guiar A tira esperada aconteceu durante um culto que estava sendo transmitido ao vivo E após a equipe de louvor cantar a música por causa dele De autoria de Gessé, o apóstolo mandou uma mensagem para o artista Valdemiro disse que o cantor foi chamado de escolhido de corteza Dizem que nesse momento, os que não o amam Gessé estão se afastando mais Deus o ama Abre aspas para o santo apóstolo O que é Deus nessa terra, segundo os fanáticos Essa linda música eu ofereço a Gessé Que foi escolhida por Deus, é Um dia por Deus Que te ama demais Deus te ama muito, meu filhinho Meu filho Nesse momento Os que não te amam Já estão se afastando de você Mas os que te amam e Deus é o principal deles É, ele está te abençoando Receba essa bênção Em nome de Jesus Disse o religioso E o artista de 21 anos Que é comunicado em seu perfil no Instagram Sua saída da música gospel Alguma semana depois revelou que era homossexual Abraço e até uma próxima Gospeu News Seu canal de notícias e comentários Deixe seu like Se inscreva no canal Se inscreva Abraço e até a próxima